E hoje nós estamos no Blue Park em Foz do Iguaçu. É o maior parque aquático aqui do estado do Paraná e também da cidade de Foz. A gente vai mostrar o parque e o resort pra vocês e tem até uma suíte da Coca-Cola aqui, né Fag? Estamos curiosos pra conhecer, então vamos lá. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal HapFan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, tudo que envolve esse universo. E a gente já tá mostrando tanto parque pra vocês em lugares diferentes, então já se inscreve aqui no nosso canal pra ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho e chegar a 200 mil inscritos ainda esse ano. É bem rapidinho e também considere se tornar um membro. Todas as informações tem aqui em Seja Membro pra apoiar o nosso trabalho. Ajuda bastante. Então agora a gente vai mostrar pra vocês aqui o nosso quarto que a gente tá hospedado aqui no Hotel Maimabu dentro do Blue Park, né Fag? É, tem uma vista muito bonita inclusive e a recepção já foi bem calorosa pra gente. Vou mostrar a suíte primeiro pra vocês. Sim. No final aqui do tour da suíte, rapidinho, a gente mostra o mimo que eles deixaram pra gente. Aliás, foram dois mimos, um que tava aqui e outro que foi lá pra nossa casa. Veio antes, verdade. Então logo entrando aqui a gente tem a sala principal dessa suíte. Tem uma sala de TV, com uma TV aqui. Esse sofá, que acho que um sofacão aqui, ele abre também e fica expansivo. Tem ar-condicionado já nessa sala também, muito bonita, decoradinha. Ó, e uma dica pra vocês, ó. Vai em hotel, deixa o nosso vídeo rodando. A gente sempre faz isso, vocês ajudam a gente. Pra o algoritmo acostumar. É, dica, vamos lá. E aqui tem uma mesa também com quatro lugares. Uma cozinha ali também com micro-ondas, pia, algumas louças ali dentro do armário também, que dá pra preparar alimentos rápidos. E vindo por aqui, tem duas saídas de um único banheiro. Tem essa entrada aqui e também tem essa entrada aqui, desse lado, que vai dar pra suíte que a gente já mostra pra vocês. Exato. Aí aqui é o banheiro, né, o box. Aí o vaso. Bem espaçoso também. Tem esse espelhão aqui na pia principal. Armário. Tem esse armário, que é um dos armários, inclusive tem dois, tem bastante espaço. São dois? Nossa, confesso que eu nem reparei. Tem um segundo aqui. Aí essa aqui é a suíte principal, fica uma bem confortável, decoração bem legal também. televisão, outro ar-condicionado e aqui um outro armário grande com cofre também pra guardar pertences, aí os ambientes se fecham também pra deixar tudo na entrada. É, o bom é que por ter essa entrada do banheiro do outro lado, quem de repente tá aqui no quarto dormindo, você consegue dividir os ambientes, é bem bom. E aí aqui tem a vista pra praia aqui do Blue Park. A sacada é bem grande, né, Fagner? Sim, e bem espaçosa também. Olha que vista bonita. E sobre a recepção, eles deixaram uns mimos muito legais aqui pra gente na suíte e me deixaram essa carta. Olha, Fagner, eu fiquei sabendo que você tem uma coleção de lápis, então separei esses da nossa turma pra você completar a sua coleção. Seja bem-vindo e aproveite muito por aqui. E eles descobriram que eu coleciono lápis, deixaram esses lápis super legais aqui pra gente. Além de um kit bem completo, com apoiador de pescoço, chaveiro, camiseta, copo. Estou apaixonado nessa squeeze, gente. Essa squeeze ficou bem linda também, né? Até mostrar mais próximo, porque a GoPro é muito ampla. Muito legal. O que é importante aqui de todo o parque aquático é sempre usar armários pra guardar suas coisas, ainda mais se você vem só passar o dia. Pra quem tá aqui no resort como a gente, talvez aqui mais fácil nem precise locar. Aqui é R$25,00, eles são todos automáticos também, ó. Você aluga aqui, passa a sua pulseira, que é o seu consumo, é tudo aqui dentro do parque e do resort. Ele já abre pra você, ó. É um armário bem espaçoso, tá, gente? Aqui, pelo que a gente tá vendo da nossa mala, dos nossos calçados, cabe tudo aqui, mas um pouco. E o Blue Park, ele foi aberto no final de 2019, já prevendo algumas etapas, né, Fag? Uma das primeiras fases do parque foi quando ele surgiu aqui com essa praia que ficou muito bonita, tem areia de verdade aqui na frente, várias espreguiçadeiras pro pessoal curtir, né? Ela fica bem do lado também da praça de limitação, são sete tipos diferentes de ondas. E aí, logo depois, veio a fase 2. E o que que era isso? E já a segunda fase do Blue Park surgiu com duas novas atrações, e boas atrações, inclusive. Sim, investimento maior aí num complexo de toboáguas com quatro toboáguas de tapetinho e um toboágua de cápsula, que aí você já coloca mais um dinamismo no parque, toboáguas um pouco mais radicais, né? Sim, pra família poder curtir, os adolescentes também gostam desse tipo de atração. E o legal é que vem mais expansões aí no Blue Park, novas atrações no futuro também. Essa é a terceira etapa do Blue Park, onde vai ter um rio lento, um playground aquático grandão, e vai ter também uma área pras crianças, que é um playground também, mas mais voltado para os babies, né? E aí, com essa terceira etapa, ele vai integrar a área do complexo de toboáguas e também da praia, e vai ficar um parque ainda maior. Sem falar que tem um resort ali bem coladinho de tudo isso, né? E o melhor que a gente já viu também, as próximas fases, tem várias fases aí pra frente ainda, então o parque vai ficar muito completo. E essa fase aqui, na verdade, já é pra esse ano ainda. Próxima de acontecer, as obras estão ocorrendo aí. Estamos indo aqui no primeiro toboágua, né, Fai? Toboágua de tapetinho aqui do parque, e ele parece ser muito legal porque a queda dele é bem íngreme ali no final. É bem íngreme. Tem um começo meio fechado. Isso, e ele faz uma curva antes da queda também, né? Sim. E aqui ele é chamado de Fast Falls, aí você vai em quatro pessoas aí, podendo apostar aquela famosa corrida. Vamos ver como é que ele é. Ele é da White Water, acho que a gente não contou em um da White Water, fabricante. Não, não. Desses equipamentos de parque aquático, né? Então vamos ver. Agora a gente vai descer aqui no Fast Falls, eu vou no vermelho e o Fag tá indo no branco. Vamos ver quem chega primeiro lá embaixo. Ah, cheguei primeiro, nem vem. Como o Fast Falls aqui tem quatro toboáguas diferentes que fazem as curvas, ele é parecido e ao mesmo tempo não é, porque as curvas tem curva mais fechada e curva mais aberta. Eu fui no vermelho, que faz uma curva mais aberta, agora eu vou no amarelo pra ver se tem diferença, porque é a curva bem apertadinha. Tchau. E a gente acabou de descer aí nos toboáguas de tapetinho, que a gente chama assim, na verdade aqui é Infinity Falls o nome dele. Não adianta, tem tapete, a gente vai chamar de toboáguas do tapetinho, porque é esse apelido que a gente deu pra todos dessa categoria. E esses aqui são fabricados pela White Water, e é legal gente, que assim, eles são quatro e aí você desce fazendo uma curva, você não desce reto na verdade. Esse aqui é o único no Brasil que ele faz isso, vai ter outro agora quando abrir o Aqualinda, mas por enquanto esse é o único, né? Esse é o único mesmo, e o legal do percurso dele é que como são várias curvas, cada uma tem um tamanho do menor pro maior, e isso acaba diferenciando também durante o percurso. É, a gente fez o teste, na verdade, a gente falou, será que tem diferença? Esse tem, a curva do vermelho é mais aberta, você sente uma força G maior quando você tá no final dela. Já do amarelo, gente, eu achei ele apertado o tempo inteiro, você já fica tudo... Mas é legal, porque é um toboáguas muito confortável, você desce ali, ele bem lisinho, ele não voa na hora da descida também, entendeu? E a queda dele eu achei bem longa, assim, também, tipo, quando a gente compara com os outros. Ela é índrome mais alta até, né? Sim, achei bem gostoso. Então, assim, esse aqui é bem legal, um dos melhores tapetinhos que a gente tem por aqui. Aprovado, eu acho que foi o melhor que eu andei até hoje. Tchau! E andamos no toboáguas de cápsula que tem aqui no Blue Park, que é o Twist Tubby. Isso mesmo, aí ele também é fabricado pela mesma fabricante aqui, o Whitewater, que é dos dois, né, o tapetinho. Sim. E o de cápsula. Ele tem aqui, mais ou menos, uns 15, 17 metros de altura. Acho que no máximo, né, uns 20 no máximo. Ele, na verdade, assim, pra quem é de São Paulo, aí, que foi já no Etten Wild, o Ciclone é uma comparação bem parecida dos dois, na verdade. É uma referência. Não, tem razão mesmo, porque ele desce ali numa curva até bem fechada, né? Sim. E que dá uma força G bem forte. É, eu achei ele um pouquinho mais forte que o Ciclone lá do Et, tá? A queda um pouco mais, Ingrid, maior. Mas ele é bem gostoso, gente. É divertido também. O que eu gostei dele é que ele é bem translúcido. Então você vê a pessoa passando no trajeto inteiro. É, ainda mais em dias ensolarados, fica mais translúcido ainda. E o legal é que a família inteira pode ir, porque não é tão forte assim, né? É, mas mesmo assim, gente, não adianta. A gente chega aqui no parque, enquanto tá todo mundo descendo de tapetinho, ninguém quase descendo de cápsula. A maioria das pessoas tem medo. Porque acho que é a sensação ali de dentro da cápsula. O percurso dele nem é terrível, assim. Mas eu também, ó, eu falo pra vocês. A gente tava aqui postando em nosso Instagram. Enquanto isso, tava o pessoal não querendo ir, é só a gente indo. Veio uma criança, gente, que eu acho que, sei lá, tinha a altura mínima, que é 1,20m. No limite ali, né? E foi, tá vendo? Enquanto você tá aí, tá com medo de toboágua de cápsula, as crianças estão indo assim, entendeu? Tem que aproveitar, que é uma experiência muito diferente. Dá um susto ali, mas o percurso é tranquilo. A cápsula é sensacional. E qualquer parque aquático, na verdade, hoje no Brasil, que tenha um toboágua de cápsula, eu sempre coloco uns pontos a mais aí, porque pra mim, hoje em dia, é o que tem que ter. E uma das maiores atrações aqui do parque é a Mega Tirolesa, que ela é bem mega, né? Bem mega, ela tem 30 metros de altura e um percurso de mais de 300 metros, se eu não me engano. Sim. Vou conferir já já. São 350, na verdade. 350, é isso. Então, legal, gente, que também você não sobe ela de escada. Sim, é a primeira vez que eu acho uma tirolesa que tem elevador, você acredita? Graças a Deus, porque a escadaria dela seria bem grande também. Então, ó, bem prático aí pra gente subir. Hora de curtir aqui a Blue Slide, a Mega Tirolesa, que tem aqui no Blue Park. Pode estar esperando, ó. Pode tentar. Valeu! E aí E aí E aí E aí A tirolesa aqui do Blue Park, olha, gostei. Tem uma boa altura também, a velocidade até menor, moderada, né? É isso que eu ia falar, ela tem 30 metros de altura, talvez até o tamanho assim, pra quem tem medo, dá aquele negócio, meu Deus, eu não vou. Mas gente, ela é super calma, super familiar, não dá medo assim, nenhum no sentido de gelo na barriga, essas coisas. Não pega muita velocidade indo sentado assim, normal. Ela é bem sossegada, é quase que um passeio assim, descendo, bem gostoso. Mas claro, se você tem medo de altura, é esse que vai ser o seu problema. Aí a gente não recomenda. E o legal também dela é que dá pra ir em duas pessoas, dá pra ir em uma pessoa só sentada e dá pra ir também em posição de voo. Ele falou que é Superman o modo. É Superman. Então aí eu vou também colocar os preços na tela. Esses preços que vocês estão vendo, é pra quem vem passar o dia. Se você tá hospedado, você tem 10 reais de desconto aí nos valores, tá bom? Então, se você vier aqui no Blue Park, é uma atração que vale muito a pena e ela é paga a parte também, como vocês estão vendo aí. O Blue Park, os resorts, eles ficam muito pertinho do aeroporto, né? São bem pertos mesmo. Na verdade, o Blue Park aqui tá próximo de tudo, né? Ele tá bem no centro. É, tá bem no centro de tudo. E do aeroporto até aqui, acho que deu no máximo uns 15 minutos, eu acho. Foi 15 minutos. Isso. A gente usou aplicativos de transporte, deu mais ou menos 15 reais. Então assim, ele fica literalmente no meio. Das cataratas também é muito perto. Do shopping também que tem aqui do lado. De repente, se você vai atravessar a fronteira também, não é muito longe. Ele tá muito bem localizado. Então, vale a pena ficar aqui, de repente, se você quer um local bem no centro, não é verdade? Acho que o grande cartão postal aqui do Blue Park é a praia, porque ela é muito bonita, tem areia de verdade. Sim, ela é uma das maiores que a gente tem aqui no nosso país. São sete diferentes tipos de onda. E aí, todo mundo aproveita aqui, porque ela é o centro. E do lado logo dela, tem a praça de alimentação. Então, fica muito fácil pra você relaxar, pegar alguma coisa pra comer. Sem falar dos quiosques que tem aqui, né? Dá pra pegar bebida, porções. Sim, aí a gente vai colocar os preços aí na tela, pra você que tem que passar o dia. Já se programar e ver o quanto vai gastar. Ou também pra você ficar no resort, de repente, não tá com a pensão completa. Quanto você vai gastar mais ou menos aqui pra comer? Fica preparado, né? Olha só, pras mães e pros pais que nos assistem, tanto o resort aqui em Mabupon, o Blue Park, eles têm uma programação assim pras crianças, ó, que é o dia inteiro. Dia inteiro de recreação, inclusive o resort é muito conhecido aqui por isso, pela boa recreação que eles têm, né? Os monitores que acompanham as crianças durante o dia inteiro, em várias atividades. Tem brinquedoteca aqui também, tem área infantil lá fora com piscina. É, e eles vão até às 10 horas da noite aí brincando com as crianças. Então, assim, pra quem aí tem filhos e filhas, é uma boa dica aí que vocês já sabem mais ou menos como pode funcionar por aqui. E Foz do Iguaçu também é muito conhecida pelas suas belezas naturais, principalmente pelas cataratas do Iguaçu. É óbvio que a gente veio pra cá conhecer o Blue Park e também as cataratas e algumas outras atrações aqui que vocês vão ver agora, a partir desse momento no vídeo. Então vamos lá, né? Vamos lá, a gente já chegou aqui no centro de visitantes, porque aí você vem normal com o seu transporte, aí você pega o ônibus do próprio parque pra você entrar lá nas cataratas. Então, gente, ó, uma boa dica aí pra vocês que aqui, pra entrar dentro do parque, ninguém entra com carro próprio ou de aplicativo, né? Tem que pegar o ônibus que tem aqui e leva todo mundo lá nas cataratas pra visualizá-lo. Isso, e as cataratas funcionam das 8 até as 4 horas pra você entrar, mas quem estiver lá dentro pode ficar até as 5 e meia. Já pegamos os ingressos e estamos indo entrar agora no ônibus, né? É, vamos lá embarcar então. E olha só, você ensina que a gente pegou o ônibus e aí eles têm várias estações ao longo do caminho e tem duas finais. Uma que aí você anda no quilômetro e meio e na faga. Eu acho que compensa porque tem vários pontos pra você tirar fotos. Tem o primeiro ponto, a gente tá no segundo agora, tem alguns mais pra frente e todos os pontos de visão são bem diferentes até. São muito bonitos e aí é um quilômetro e meio de trilha pelo meio da mata, tem até alguns patis, que são uns bichinhos aqui que acabam aparecendo, que você competir no comida e não é pra dar comida. Não pode, proibido. E aí até chegar no elevador que é perto das cataratas, então você tem essas duas estações, mas a mais legal realmente é você ir andando. E a parte extensiva aqui das cascatas é muito grande, então qualquer lugar que você ande você consegue observar. Então vamos continuar andando aqui que ainda falta um pouco. Considere como sorte se você pegar um dia de chuva por aqui, porque a vazão da água aumenta muito mais e fica muito mais bonita. Primeiro dia que a gente chegou aqui foi quinta-feira, tava sol, aí sexta-feira choveu bem e depois da noite, gente, chuva, 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 a gente deu muita sorte de ficar cheio, de um jeito, assim. Porque eu acho que eles estão até fechando um pouco a passarela ali próximo dela, viu? E pra você ter experiência completa também, se você tiver uma capa de chuva fácil, que você compra antes, já vem preparado pra cá, já traz um chinelinho na bolsa, entendeu? Que você evita de se molhar. É, a gente trouxe isso mesmo, porque ali só com a força da água que cai e a água que ela levanta ali, a umidade que sobe, gente, vai sair molhado, não tem jeito. A gente tá chegando lá perto agora, tô ansioso pra ir lá no meio. A gente vai começar o passeio aqui nas passarelas, que chegam bem próximo das quedas aqui das cataratas. É, e vai se molhar aqui pelo que a gente tá vendo, viu? Porque olha... Tô preparado já com a cabinha aqui, ó. Porque a água tá bem forte, já tá super abafado, você tá chegando aqui perto e já tá refrescando. Tá, tá com todo. Tô tentando falar alto, porque por causa do barulho da água, talvez, vai atrapalhar um pouco o som. Abafe um pouco o som. Assim, de radicalizar e me molhar um pouquinho, eu nem coloquei a capa, né? Eu já não preciso nem falar, né? Mas eu também tô protegendo a mochila, ó. A desculpa da pessoa, a desculpa da pessoa. Meu, e a energia desse lugar é muito surreal. É muito legal. Eu já fiquei aqui, ó, já tô me molhando inteiro. É muito legal você ficar na cara da queda aqui nessa ponta, olha. Parece que eu vou cair aqui, viu? Mas é muito lindo também. É muito legal. Tem um pouco molhado, eu no caso, o Fábio que tava de capa, né? Pra me proteger, proteger a mochila também. Terminamos o passeio. É muito imperdível você chegar lá perto das águas, que é tipo tomar uma chuva de bênção, entendeu? Literalmente isso mesmo. É muito gostoso. Pelo menos a gente aqui, claro, se você tem alguma dificuldade pra andar, pessoas mais velhas, vai pelo elevador primeiro. Mas pela trilha, e depois você subir o elevador e ver a vista, é muito legal, gente. Olha a pena também. E os ingressos aqui, eles variam, eles vão até, a partir de 60 reais. O ônibus aqui dentro já tá incluso também. Também. E é um passeio imperdível, gente. Ah, e tem toda a estrutura aqui. Tem restaurante, lojas, lanchonetes. É, e tem trilhas aqui também, viu? Pra quem gosta, eu não sabia que tinha várias trilhas como tem. No caso, hoje a gente só vai fazer o passeio mesmo ali. Comum mesmo. É, comum, vamos dar uma olhada aqui no restaurante. Mas, com a gente, a gente sempre tenta dar uma radicalizada, né, Fag? Isso, e tem mais uma coisa aí na frente no vídeo. Tá vindo aí. Bom, o passeio, ele começa quando você pega esse carro elétrico, né, que eles descem aí até a trilha. Fazer uma trilha, né, numa estradinha de terra. E depois a gente faz mais um percurso de a pé numa trilha elevada aqui, no meio da floresta. Tanto que a gente já chegou e já viu alguns bichinhos, né? É, são 600 metros de trilha, você pode ou seguir pelo carrinho ou fazer a trilha. A gente gosta de andar, de fazer as coisas todas que tem. A experiência é melhor andando pela trilha. Então, depois do carro, depois da trilha, a gente desce um elevador aqui pela montanha. Sim. E vem até aqui no posto, a gente embarca, né? Isso, é, aqui na plataforma. E só pra avisar pra vocês, ó, quem a gente precisar de armário, é 10 reais o armário. Você consegue deixar as suas coisas. É um armário grande, assim, mas a gente dá pra deixar uma mochila só, tá, gente? Não dá pra achar muita coisa. Que molha, é bom guardar no armário, o restante pode vir aqui normal. A gente trouxe chinelo também pra não molhar o tênis, precisamos de capa de chuva, porque realmente o negócio vai molhar e entra debaixo da catarata. Então, vamos lá. Vamos lá. Tem que dar força da água aqui, tá assustadora. E o barquinho tá torçando. Para de molhar. Acho que vai ser agora, hein? Um pouco, não embaixo dela, mas, ó. Aqui, ó. Eu amo! A água tá por, ó! Vamos lá. E aí, vem, vem, vem. Ah, maravilhoso! Tá bom. äh, tá bom. Tá bom. Bom, saímos do barco, já nos secamos, arrumadinhos novamente, mas meu, o passeio é imperdível, é uma energia terrível que tem ali no meio daquelas águas, a água não é fria, né? Não, não é fria, hoje estava quente, então aí você vai lá, realmente é uma energia muito legal, e é divertido, todo mundo grita, e você chega perto da catarata, você não consegue nem abrir o olho de tanta água que vem. A gente vai deixar inclusive o Instagram aqui da galera que faz o passeio. Sim, eles foram super receptivos com a gente, é um passeio que vale muito, muito a pena mesmo, e é legal que na hora que você tem, eu nem sabia disso, né Fag? Que eles falam pra você escolher, o passeio seco ou o passeio molhado, e o passeio molhado é mais radical, porque eles fazem as manobras, aí sai gelo na barriga. Mas eu te confio que o passeio seco também não é tão seco assim, entendeu? Mas o molhado é molhado de verdade, não tem jeito. É, que você se molha muito, então esse aqui é um passeio que a gente recomenda demais, veio aqui pra Foz do Iguaçu, obviamente, pra ver as cataratas, faça esse passeio, não percam. E depois aí das cataratas, a gente tomou um banho, relaxou um pouco na piscina, e agora a gente veio jantar aqui no restaurante Aquarela. E o legal é que aqui no resort, se você tá de um lado ele tem um restaurante, também um bar, e do outro também tem outras opções, né Fag? Isso aí tem um buffet bem completo, com sobremesas bem gostosas, e a gente tá comendo aqui, fizemos o pratão. É, igual que hoje tem alguns jantares temáticos também na Fag. Também, hoje aqui, por exemplo, é um jantar argentino barbecue. É, mas hoje com o jantar argentino, gente, eu acabei pegando uma massa, olha só que coisa nada a ver. Mas é isso, tava tão bonita, que aí eu acabei fazendo. Isso aí, gente, tem que se jogar no buffet mesmo. Pronto, jantamos, e aí agora a gente vai fazer uma coisa diferente, né Fag? A gente tá hospedado em um resort, que é o Maimabu, a gente vai pro outro agora. E a gente recebeu um convite muito especial, mas vocês já vão entender. Uhum, e nós fomos convidados pra passar a noite na suíte da Coca-Cola, que fica aqui no Maimabu Thermas Resort, que é do lado do Maimabu, é tudo anexo. Isso, é uma suíte toda especial, com decoração especial, vocês vão adorar conhecer. Sim, vem dar uma olhadinha com a gente. Então essa é a primeira suíte exclusiva da Coca-Cola aqui no Brasil, e a marca escolheu aqui o Maimabu, deixou tudo decorado, com estilo mesmo, os logos antigos, os logos atuais da Coca-Cola. E tem tudo fazendo referência, né, tem papel de parede, tem a Coca-Cola aqui pra também uma geladeira, na verdade, dentro de um bar, que aí você, é por estadia, e tem oito latinhas de Coca ali, se eu não tô enganado, Coca Zero ou Coca-Cola normal, enfim, toalha da Coca, a cama é toda da Coca, tem os quadros icônicos da Coca-Cola também, e as cores que remetem à marca, né, as luminárias em tom vermelho, LED vermelho, e a cama é muito boa, gente. Sim, é, a suíte ela é toda gostosa, bem grandona, ó. Tem banheira também no banheiro, é assim, se você gosta muito da marca, principalmente, vale muito a pena ficar. Vale a pena, principalmente pra quem é fã, né, e a suíte é bem requintada, assim, clean ao mesmo tempo, sabe? Sim, e assim, o legal é que essa suíte, ela tá num resort que tem um parque aquático Blue Park, o resort todo é muito gostoso, e aí vocês devem tá querendo saber, ah, como é que reserva? É somente pelo site do Mabu Termas, Mabu Hotéis, na verdade, né, aí você já reserva lá direitinho, vê os valores, quantidade de pessoas, tem todas as informações. Tudo completo lá, quem você quer conhecer essa suíte, vai lá no site pra receber mais informações. Mas é isso, a gente amou passar a noite aqui, é uma experiência bem diferente, porque ela é toda tematizada. É, é um convite aí da Mabu também, inclusive deixando uns mimos, vai aparecer aí as imagens com vários mimos, e agora vamos continuar, porque tem mais passeio, hein. Então as piscinas aqui dos resorts, elas ficam mais perto aqui do Mabu Termas, que é o outro resort que tem aqui, e aí as águas são todas quentinhas, né? Sim, porque aqui também tem uma praia termal, que eles chamam, e tem também uma área infantil menor aqui, desse lado do resort, mas quem tá no Mabu também pode acessar esse local. Isso, aí só essas áreas aqui é só realmente quem tá hospedado, tá? Quem tá no Blue Park, somente passando o dia no parque aquático, não tem acesso. Aí não tem acesso pra cá. E agora a próxima atração que a gente veio conhecer é o Movie Cars, ele na verdade é uma atração bem nova aqui em Costa Iguaçu. Nova e ele também não é um museu de carros, você faz passeio por uns cenários aí que cultuam a cultura pop e também cenários de filmes famosos. Isso, exatamente. Ele tem os carros ali pra fazer as referências, mas é nessa pegada dos filmes que eu acho bem interessante essa proposta dele. E a gente tá curioso também pra conhecer. Então vamos lá entrar agora. E o legal, gente, que aqui que a gente tá vendo é que cada filme, cada referência a cultura pop tem o seu cenário, né? Não é só o carro lá. Sim, tem sempre uma ambientação que faz de acordo com o filme ou com o cantor ou com a personalidade que tá sendo representada nos carros que tem por aqui. Isso dá uma imersão muito legal e tem cenários que são bem robustos, né? Isso é o que eu mais gostei, gente. Porque assim, a gente já foi em museus de carros também. Eu gosto de ver carros, mas não tanto. Então como esse aqui faz referência e liga aos filmes ou aos desenhos ou à cultura pop, pra quem não é tão fã de carro, mesmo assim, consegue curtir este tipo de passeio. Por exemplo, agora a gente tá dentro de uma limousine que alguns carros aqui você pode entrar, tirar foto, etc. Exato. Então, vamos continuar. Bom, terminamos o passeio aqui no Movie Cars. E é mais ou menos o passeio de uma hora, uma hora e meia. Se você não ficar parando tanto pra bater foto, que foi o nosso caso, né? A gente ficou gravando. A gente gosta mais de ver os cenários e algumas curiosidades dos carros mais famosos. Porque eu mesmo não sou tão fã de carro assim, mas de cultura pop, filmes eu adoro. Isso também ganha. Eu acho que entregou muito, né? E os cenários são muito bem tematizados. Então parece que você realmente tá dentro do filme, dentro dos cenários aí das séries. Enfim, achei bem legal. Tem cenários que você realmente não espera. Você fica bem assim impressionado, sabe? E são bem ambientados mesmo. A temática é muito imponente. Algumas salas têm uma temática muito grande, né? Então você vai gastar em torno de uma hora e meia, duas horas. Eles têm também uma hamburgueria aqui no final. O horário de funcionamento dele é até as seis horas. E de repente você quer fazer ali um pouco mais pro final da tarde. Dá pra de repente você já quase jantar, digamos assim, aqui na hamburgueria. Tudo aqui é tematizado. Quanta loja, quanta hamburgueria. E a gente tá colocando os preços aí na tela pra vocês saberem também quanto custa. Custamos bastante. Agora a gente vai pro último passeio aqui na nossa estado em Pós-Iguaçu, né, Tag? Isso aí, vamos lá. E agora nós estamos no Marco das Três Fronteiras. Isso, a gente tá fazendo vários rolês no mesmo dia. E agora aqui, gente, é onde você consegue ver. A gente tá aqui no Brasil, do outro lado é a Argentina e do outro lado é o Paraguai. Por isso que é o Marco das Três Fronteiras. Então você consegue ver aqui os três países e é bom você vir no final da tarde, né? Exato, porque dizem que o pôr do sol aqui é muito bonito. O valor de entrada vai aparecer aí na tela pra vocês, que é um local pago também, né? E tem tipo uma vilazinha gastronômica aqui com vários restaurantes, opções de alimentações também. Sim, tem música e aí então ele abre aqui a partir das quatro da tarde, vai até às dez da noite, mas pra entrar é até às nove. E bateu a fome, a gente acabou pegando um sanduíche tipicamente argentino, que é chamado de chouripã. Sanduíche, pão com linguiça, chimichurri e é muito gostoso. É, ele é bem gostoso, só que aqui, como todo lugar é muito turístico, o preço é um pouquinho salgado, né, Tag? Ele foi quanto mesmo? R$ 21,00 e o pão não é tão grande, mas é gostoso, bem gostoso. É, é bem gostoso, mas o tamanho realmente não é grande, então só pra vocês saberem aqui, o lugar turístico acaba tendo esses preços mais caros aí, tamanhos reduzidos. Então terminando o nosso passeio aqui no Marco das Três Fronteiras e o Porto do Sol realmente é muito bonito, como falaram pra gente. É, é muito bonito que tem o Rio Paraná ali embaixo, aí você vê os três países, três países não né, dois, a Argentina e o Paraguai, realmente é muito legal. Só que só pra vocês entenderem, realmente aqui é pra você vir assistir o Porto do Sol, tá? O ingresso é R$ 40,00, como a gente já comentou com vocês, é a parte. E lá dentro é basicamente o que você tem pra comer e beber aí também, é a paga parte, né? É, tem restaurante, algumas lanchonetes ali, você pode beber, apreciar o dia, tirar pó, tem a construção que é bem bonita até na estrutura, mas é realmente isso. É, não tem outra coisa pra você fazer então, aí quando se você quiser vir aqui conhecer, realmente venha com isso em mente, é R$ 40,00 pra você ver o pôr do sol e não fazer muito mais além disso, além de curtir, comer e beber. Momento ali com a família, com os filhos. Exatamente, tá? Então gente, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aqui que a gente mostrou o Blue Park, agradecimentos ao Blue Park que recepcionou a gente muito bem, adoramos conhecer e ver o que vai ser o futuro, né? Maravilhoso, muito obrigado aí toda a equipe do Blue Park, realmente se hospedar lá é uma delícia de verdade, quem acha que já foi pode até comentar aí nesse vídeo, quem não foi vai gostar também, porque a estrutura deles é muito boa. Isso, e a gente gosta muito de ver de como as coisas vão ficar, né? E aí ao longo dos tempos a gente vai mostrando pra vocês. O futuro do Blue Park é grande, gente. É bem bacana, mas é isso gente, quando vier aqui em Foz do Iguaçu, a gente não conseguiu em tudo, obviamente, algumas atrações aí a gente mostrou pra vocês, quem sabe numa próxima a gente mostre mais. Como a gente já fez em alguns outros vídeos aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição, que a gente já mostrou de Manaus e de Gramado também, né Fai? Também, gente. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, joga o WhatsApp pra todo mundo ver e conhecer aqui as maravilhas de Foz do Iguaçu. Isso, é isso aí então gente, beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.